Fala, galera! Tudo bem, galera? Professor Marcelo Buarra aqui, o seu professor de exatas. Galera, o que está rolando aqui? Essa aqui é uma abertura padrão que eu fiz para os vídeos de aprofundamento em física para você. Eu vou criar uma playlist no canal com centenas de exercícios de aprofundamento. Unicamp, segunda fase, ITA, IM, FUVEST, os grandes vestibulares do Brasil. As questões mais difíceis para você poder aprofundar bacana os seus estudos, tá legal? Então, ó, não esquece de estar assistindo os vídeos, inscreva-se no canal, hein? Compartilhe esses vídeos, dá a força que você puder dar para o professor. Na descrição do vídeo eu deixo um link para a plataforma, uma plataforma diferenciada. Você entra lá para você conhecer um trabalho bastante bacana e me ajude a levar o ensino de alta qualidade para todas as pessoas, tá? Eu vou pôr isso na sua tela, leia junto comigo, pausa o vídeo, tenta resolver. Depois você solta o vídeo e me vê fazer para você aprender, tá bom? Então, ó, dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, uma questão bacaninha que caiu no IME, que diz assim, ó. Um automóvel percorre uma estrada reta de um ponto A para um ponto B. Um radar detecta que o automóvel passou pelo ponto A 72 km por hora. Se esta velocidade fosse mantida constante, o automóvel chegaria ao ponto B em 10 minutos. Beleza. Entretanto, devido a uma eventualidade ocorrida na metade do caminho entre A e B, o motorista foi obrigado a reduzir uniformemente a velocidade até 36 km por hora, levando para isso 20 segundos. Restando 1 minuto para alcançar o tempo total inicialmente previsto para o percurso, o veículo é acelerado uniformemente até 68 km por hora, levando para isso 22 segundos, permanecendo nesta velocidade até chegar no ponto B. O tempo de atraso em segundos em relação à previsão inicial é, galera, essa questão, ela não é tão difícil, mas ela é trabalhosa, tá? Então, assim, ó, minha dica, divida essa distância de A e B em vários trechos, tá? Que ele vai com velocidade constante, freando, velocidade constante, acelerando, tudo isso com cuidado, pensa com cuidado que você consegue resolver, tá bom? Tenta um pouco aí, agora, volta aqui que a gente resolve juntos, tá bom? Galera, uma questão que caiu no M, bom, o que acontece, galera? É um automóvel que está percorrendo uma estrada, certo? Indo de A, vou fazer aqui em vermelho, de A para B, ó, então aqui é A, aqui é para B, beleza? Beleza? Bom, mas o movimento foi complexo, esquisito, né? Não é verdade? Bom, ele falou que ele passou pelo ponto A a uma dada velocidade, 72 km por hora, né? 20 ms por segundo. E aí, o que acontece? Ele disse que se fosse mantido constante, iria de A até B em 10 minutos. Com isso, a gente vai calcular essa distância aqui, total, daqui a pouquinho, tudo bem? Bom, aí ele disse que na metade do caminho, na metade do caminho, aqui, né? Meu desenho não está exatamente em escala, mas na metade do caminho aqui, ele disse o quê? Ele teve um problema e teve que reduzir a velocidade até 36 km por hora, que corresponde a 10 ms por segundo. Então, ele andou um trecho reduzindo a velocidade, levou para isso 20 segundos. Bom, aí ele diz assim, ó, restando um minuto para alcançar o tempo total inicial previsto para o percurso, o veículo é acelerado até 108 km por hora, levando para isso 22 segundos. Então, lá na frente, ele vai, restando um minuto, ele vai acelerar novamente e aí permanece nessa velocidade até chegar ao ponto B. Então, gente, olha o que ele fez. Vinha uma velocidade constante, freou, andou uma velocidade constante, acelerou, depois andou uma velocidade constante de novo. Entendeu como ele funcionou? Por isso que eu dividi aqui para você enxergar os cinco trechos, as cinco etapas do movimento. Velocidade constante, 72 km por hora, freando até chegar a 36, velocidade constante, 36, acelerando até chegar a 108, depois velocidade constante até chegar ao ponto B. Ele quer saber qual foi o tempo de atraso, né? O quanto ele atrasou fazendo isso aqui em relação ao que havia sido previsto inicialmente. Bom, primeira coisa, primeira coisa que eu vou fazer com você aqui é o que, meu querido, minha querida? Calcular o quanto é o ΔS total, tudo bem? Mas isso é fácil, né, gente? A velocidade ΔS por ΔT, essa informação é fácil porque a velocidade de 72 km por hora corresponde a 20 m por segundo. Então, ΔS total, vou chamar de ΔST, assim, tá bom? ΔS total pelo ΔT total. 10 minutos, gente, 10 minutos, 10 vezes 60, 600. Então, olha, o espaço total, essa informação é importante para a resolução, o espaço total é de 12 mil metros. 12 mil metros, ó, 12 quilômetros, tá bom, meu querido, minha querida? 12 mil metros. Bom, gente, 12 mil metros, então ele gastou para isso quanto tempo? Ora, total seria 12 mil, ele foi até a metade. Então, ΔS1, olha lá, ΔS1 é metade de 12 mil, ou seja, 6 mil, tá bom? E para isso ele gastou um tempo ΔT1 que corresponde a metade do tempo total, né, gente? 300 segundos. Entendeu até agora? Sem problema nenhum, né? Então, ΔS1 é a metade, então são 6 mil metros. ΔT1 é metade do tempo total, então são 300 segundos. Beleza. Agora, meu querido, minha querida, nós precisamos calcular o quê? Nós precisamos calcular o ΔS2. Porque o ΔT2, ele nos deu, ele disse que caiu de 20 metros por segundo para 10 metros por segundo em 20 segundos. Então, eu preciso calcular o ΔS2. Então, eu vou fazer assim, ó, vamos lá. Então, eu vou usar V é igual a V0 mais A vezes T, vou usar o voate. 10 é a velocidade final, a velocidade inicial é 20, tá bom? A velocidade inicial é 20, mais a aceleração vezes o tempo. Ele disse que ele gastou 20 segundos aqui, ó, freando. Então, gente, essa aceleração vai dar quanto, Boaro? A aceleração vai dar menos meio metro por segundo ao quadrado, né, gente? Porque vai ficar 10 menos 20 é menos 10, menos 10 por 20 é menos meio. Legal. Achamos a aceleração nesse trecho. Eu chamo até de A2, a aceleração nesse trecho. Mas eu preciso calcular o ΔS2. Então, vamos calcular. Velocidade final, vou usar a Torricelli agora, né, gente? Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, ΔS. Então, a velocidade final foi 20, perdão, a velocidade final foi 10, né, nesse trecho é 10. 10 ao quadrado é igual. A velocidade inicial é 20, 20 ao quadrado, tá bom? Mais duas vezes menos meio, né, vezes o ΔS2. Então, com isso, nós vamos calcular o quê, Boaro? Eu vou calcular quanto vale o ΔS2. Gente, fazendo essa conta aqui, o ΔS2, esse cara aqui, ó, é 100 ao quadrado menos 400 dividido por 1, tá bom? O ΔS2 dá 300, tranquilo, 300 metros. Muito bem. Então, olha só que interessante. Ele andou 6 mil metros aqui, gastou para isso, 300 segundos. Ele andou aqui, ó, ΔS2, 300 metros, e gastou para isso o intervalo de tempo que ele já nos deu. Eu vou anotar aqui, ó, eu já usei aqui, ó, um ΔT2 é igual a 20 segundos. Essa questão tem que ser feita passo a passo, assim, com cuidado, pra você entender. Muito bem. E agora, Boaro? Ele falou, ó, agora é o seguinte, a gente tem que analisar a informação que ele nos deu. A informação não foi uma informação direta. Ele falou assim, ó, gente, não é? A gente tem que analisar, analisando o deslocamento com a velocidade constante até restar 60 segundos, ou seja, 1 minuto para alcançar o tempo total previsto. Foi isso que ele falou, tá? Deixa eu botar aqui um pedaço do trecho aqui e ler o texto original pra você. Ele disse assim, ó, vou reler um trechinho aqui pra você lembrar. Entretanto, devido a uma eventualidade ocorrida, tal, tal, a velocidade no meio do caminho, a velocidade, ele teve que reduzir uniformemente até 36 km por hora, levando 20 segundos. É isso aqui que eu fiz. Então, olha que interessante. Depois que ele fez isso, freou aqui, andou um trecho de velocidade constante, aí ele falou, bom, restando um minuto para o final, ele acelerou e andou um trecho de velocidade constante. Então, quando ele estava aqui, restava um minuto para o tempo total. Aí ele acelerou até aqui, gastando para isso 22 segundos, e depois ficou com velocidade constante até concluir lá. Foi isso que aconteceu, tá bom? Nesse trechinho final. Então, nós temos que fazer algumas contas agora, tá bom? Gente, até restar um minuto para o final, eu vou escrever assim para você, ó, escrever em detalhes, tá? Então, veja só. O tempo previsto, não é? O T total, que nós já sabemos, vale quanto? Bora, o T total vale 600 segundos, certo? Passa a passo para todo mundo entender. Legal. Então, até restar um minuto, ou seja, até o final, né, até restar um minuto, eu vou escrever assim, ó, até restar um minuto. Até restar um minuto, quanto que é isso, Bora? Ora, são 600 segundos menos 60 segundos, né, gente? São os 540 segundos, tá? Então, até restar um minuto, ou seja, 540 segundos. Então, nesse instante aqui, ó, aqui, restava, ele já tinha gasto, né, 540 segundos. Tudo bem? Bom, mas, olha só o que aconteceu. No primeiro trecho, ele gastou, no primeiro trecho, ele gastou 300 segundos. Ok. Mais 20 segundos freando, certo? Então, ele gastou, nesse intervalo daqui até aqui, ele gastou quanto? Em tempo. Ele gastou 300, mais 20, 320. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu preciso encontrar quanto vale esse tempo aqui, ó, o ΔT3, que foi o tempo que ele ficou com velocidade constante. Então, eu tenho que pensar no tempo final, pensar no tempo inicial, para poder achar. Ah, então, peraí, então, peraí. Então, como é que eu vou pensar? Veja só, o tempo percorrido até esse momento, o tempo percorrido, tá? O tempo percorrido até esse momento é o ΔT1 mais o ΔT2. ΔT1 mais ΔT2 é 300 mais 20, que dá 320 segundos. Tudo bem? Tudo bem. Então, o Δ, quem é o ΔT3, Boarô? Ora, pessoal, o ΔT3, o intervalo de tempo nesse trechinho, nada mais é do que os 540, esses 540 que era até aqui, os 540, ó, que é o tempo até aqui, menos o tempo até aqui. Não é verdade? Ah, então vai ser os 540 menos 320. 540 menos 320. Ou seja, meus queridos, o ΔT3 foi igual a 220 segundos. Claro, claro, 220 segundos. Ele gastou 320 até aqui, não é? E o total aqui era 540, então esse trechinho aqui, ele gastou quanto? 220 segundos. Ele ficou por bastante tempo com essa velocidade constante, tá? De 10 metros por segundo. Então, agora, nós somos capazes de calcular o ΔS3. Como, Boarô? V é ΔS por ΔT, não é? Quanto que é a velocidade de V3 nesse trecho? Velocidade de 10 metros por segundo. Quanto é o ΔS3, Boarô? Quero saber. Quanto é o tempo ΔT3? 220 segundos. Ah, então olha só. Olha só, meu querido, minha querida. O ΔS3, o ΔS3 vai dar quanto? Vai dar 2.200 metros. Então, veja só. Já tenho ΔS1, já tenho ΔS2, já tenho ΔS3, já tenho ΔT1, ΔT2, ΔT3. A coisa está caminhando, tudo bem? Bom, continuando, gente. Então, agora, eu preciso calcular o seguinte. Veja só, quanto que ele andou no trecho 4? Quanto vale esse ΔS4? Que ele andou, veja só, ele andou acelerando, tá? Ele andou acelerando, porque ele ficou com velocidade constante. Ele acelerou para chegar aos 30 metros por segundo, né? 108 km por hora, 30 metros por segundo, para depois ficar com velocidade constante. Então, eu preciso calcular. Veja só, o ΔT4, ele me deu 22 segundos. Mas quanto vale o ΔS4? Ah, então, ΔS4... Gente, eu vou usar outra folha aqui, que não vai caber tudo aqui, né? Mas aí, depois eu tiro para te mostrar certinho o resuminho da questão. Então, vamos lá, Boara. Parei o calcular o ΔS4, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar o seguinte. ΔT4 é igual a 22 segundos, beleza? Beleza? Beleza. Então, V é igual a V0 mais A vezes T. Então, 30 é a velocidade final, que é 108. 10 é a velocidade inicial que ele acelerou naquele trecho, mais A vezes 22. Gente, essa aceleração vai dar aproximadamente 0,91 m por segundo ao quadrado. Então, nesse trecho, a aceleração deu aproximadamente 0,91 m por segundo ao quadrado. Então, quanto vale o ΔS4, Boara? Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, ΔS, beleza? A velocidade final vai ser 30. 30 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais duas vezes 0,91 vezes ΔS4. O ΔS4, meu querido, minha querida, deu aproximadamente 440 m. Aproximadamente 440 m. Bom, então, gente, agora eu preciso encontrar o ΔS5. Vou tirar o papel aqui só para te mostrar quem era o ΔS5 mesmo. O ΔS5 é esse final aqui, né? Quanto vale esse final? Porque eu preciso calcular o tempo que ele vai gastar nesse final para saber o quanto ele gastou a mais. Tá bom? Então, vai ser isso que nós vamos calcular agora, o ΔS5. Como é que nós fazemos essa conta? Gente, tranquilo. Olha só. O ΔS percorrido, quanto foi percorrido até esse momento que a gente chegou? Bom, até esse momento ele percorreu o ΔS1 mais o ΔS2, mais o ΔS3, mais o ΔS4, né, Boara? Isso mesmo. Quanto foi percorrido, então, o ΔS percorrido até esse momento? Foi 6.000, que é a metade do percurso total, mais 300, que ele percorreu freando, mais 2.200, que ele percorreu a velocidade constante, mais 440, que ele percorreu acelerando. Ah, então, o ΔS percorrido até esse momento foi quanto, Boara? Foi aproximadamente 8.940. Então, ele percorreu 8.940 metros. Certo? Então, quanto vale o ΔS5? Ora, gente, o ΔS5 é tranquilo. Ele é o ΔS total menos o ΔS percorrido até esse momento. ΔS percorrido até esse momento. Então, o ΔS5, ok? Quanto vai valer, Boara? O ΔS5 vai ser igual a 12.000 menos 8.940. Então, o ΔS5 vai ser igual a aproximadamente 3.060 metros. Bom, só que ele percorreu isso a uma velocidade de 30 metros por segundo, porque ele acelerou até 108 por hora e terminou a viagem com essa velocidade. Então, agora eu faço V ΔS por ΔT para achar o ΔT5. Então, 30 é igual a 3.060 dividido por ΔT5. Então, graças a Deus, está acabando a questão. ΔT5 deu 102 segundos. Gente, então olha só que interessante. Olha só que interessante. Retomando aqui o desenho. O que aconteceu? Aconteceu a velocidade constante, freou a velocidade constante, acelerou a velocidade constante. Eu achei o ΔS5, achei o ΔT5. Agora, eu consigo saber o quê? Eu consigo saber o quanto ele vai atrasar. O quanto foi acima do previsto? Basta eu calcular o ΔT total real. ΔT total dessa viagem que ele fez. O ΔT total vai ser ΔT1 mais ΔT2 mais ΔT3 mais ΔT4 mais ΔT5. Ou seja, 300 mais 20 mais 220, certo? Mais 22 mais 102. Trabalhosa a questão, né? Cheio de detalhes, né? Então, ΔT total, galera, deu aproximadamente 664 segundos, tá? Mas o quanto que era previsto, Boarou? Previsto era 600, não é? E ele quer saber o tempo de atraso? Então, escrevi até em vermelho, ó. O tempo de atraso vai ser quanto, Boarou? O tempo de atraso é o ΔT total menos quem? Menos o que foi previsto. Entendeu? Ah, então vamos lá. Então, vai ser o tempo de atraso, que é o cara que ele quer, vai ser o total que efetivamente ocorreu, 664, menos o que era previsto, 600. Então, o tempo de atraso aqui, galera, dá a ordem de 64 segundos. Entendeu? 64 segundos. Essa questão é uma questão alternativa, que tem como resposta a letra D, né? A letra D significa que ele atrasou 64 segundos. Tá bom? É isso aí, galera. Galera, então é isso. Ó, esse aqui é um fechamento padrão que eu gravei também, sobre as aulas de aprofundamento. Então, no final do vídeo, eu deixo sempre o link pra você cair na playlist com exercícios de aprofundamento, e a teoria dos exercícios que você vai fazendo, tá? E outros vídeos mais pra você desenvolver bem seus estudos. Lembra que estudar exatas, meu, é resolver muitos exercícios. Quanto mais exercícios você resolver, melhor você vai ficando. Fazer exercícios difíceis, quando você cair em exercícios de nível básico, tá? Os níveis médios, fáceis, você detona, tá legal? Torço muito pelo seu sucesso. Galera, então é isso. Muito obrigado. Não esquece de deixar o joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, hein? Muito obrigado. Tudo de bom pra você. Fica com Deus. Até mais. Valeu!